O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil Claro que o torcedor ficou fiel e firme esperando o final do desfile Tem mangueira, na sequência tem viradouro O público é o final do desfile Tem mangueira, na sequência tem viradouro O público é o final do desfile O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil Não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil O desfile de uma das escolas mais populares do Brasil estúdio de tv durante uma entrevista para promover o combate pela categoria meio pesado. Holyfield partiu para cima do rio. Eu vou fazer aqui. ...de qualquer contrato. A cirurgia, a doença, ela não avisa. A mãe de Vicente, Dona Nair, recebe o diagnóstico de câncer. E Vicente, Dona Nair, recebe o diagnóstico de câncer. Olá, pessoal. O operário ainda não está com a equipe definida para o jogo de amanhã no Maracanã. Vamos ao vivo até lá com Ediene Ferigolo. Boa tarde, Ediene. Boa tarde, Diana. No domingo foi registrado o maior movimento de fiéis, cerca de 130 mil pessoas. E muitos desses romeiros, cerca de 130 mil pessoas, e muitos desses romeiros percorrem cerca de 20 quilômetros para chegar aqui no santuário. Recordes do Rock em Rio que está terminando hoje. E é para lá, a cidade do rock, que a gente volta agora com o Maurício Kubrusli. É, segundo a organização, o recorde público, isso tudo aqui, o recorde é hoje à noite. Teriam sido vendidos, teriam sido vendidos, teriam sido vendidos, teriam sido vendidos 220 mil ingressos. O movimento sustentável recebeu hoje um prêmio na Inglaterra. O trabalho de uma cooperativa do sul do país. Obviamente nós estamos com um problema de som, de áudio. Nós vamos voltar daqui a pouquinho ao Jornal Nacional, tentando reexibir essa reportagem. Até já. Não, calma, você vai me punir por me embasar em quem? Embasar porque você não precisava dar os dois últimos socos dele. Ele já estava caído, né, Gabriel? Não, eu não tenho ninguém de bom, mas você é burrice. Tudo bem, é um direito seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito que você acha que é burrice minha, eu acho que é covardinha sua. Não, não, você é burro. Você é covarde. Não, covarde do quê? Por que foi covarde? Por que foi covarde? Eu não sou do que eu, rapaz. Eu não sou do que eu, rapaz. Mas você, e daí, você quase matou ele, rapaz. Que covarde, rapaz. Você é um da me chamar de covarde. Você me chamou de porro. Puta que pariu. Você me chamou de porro. O que é isso? Seu trouxa. Você me chamou de porro. Está sem dúvida da televisão. Não, e você está chorando. Você é louco, rapaz. Eu sou louco. Não, não, o que eu sou o que eu tenho. Você que me chorou. Você é burro e ignorante. E você é burro e me chamar de porro. E bunda mole. Bunda mole ou não sou? Para que é isso? Para que é isso? Entendeu, seu bordo. Em primeiro lugar, é um prazer imenso em recebê-la aqui. A senhora sabe que eu tenho muito respeito pela senhora e gosto muito da senhora. Não é? Ao que se deve isso, do seu ponto de vista? O que aconteceu durante esse processo eleitoral do primeiro turno? Olha, Faustão, olha, Faustão, olha, Faustão, desde o começo... Gostei do Faustão. Eu até pareço com ele. Obrigado, Brasil. Tô aqui na minha querida São Paulo com a candidata à prefeita, a Irundina, Irundina, Irundina... Desculpe. Marta, suplicita. O troco veio rápido, querido. Daizu e taqueno fraco netta panda dango, o musim me taberu Shonya. O que... O que... O que... O que... O que... Obrigado.